Hoje eu vou mostrar aqui uma regulagem da Amigo Nosso, lá voa junto com a gente, não é inscrito, se inscreva no canal, custa nada, é de graça, informação de graça. Pra gente começar as regulagens, tá, você vai abrir duas voltas da agulha de alta, tá, e geralmente ela trabalha em torno de uma volta e meia, tá, porque duas voltas, porque daí ao longo da regulagem a gente vai fechando ela até encontrar o ponto ideal. Se o motor trabalhar muito fora dessa regulagem, tem alguma coisa errada, que daí tem que ser revisada, tá bom? No outro lado, o lado oposto dessa agulha aqui, ela gira, tá, então aqui eu fechei toda ela, vamos abrir duas voltas, tá, uma, duas voltas, duas voltas abertas. No lado oposto dela tem um parafuso fenda, tá, no outro lado do carburador você vai deixar a boca do carburador toda fechada, tá, pra mostrar, a gente vai ver funcionando. A gente não vai pegar, tá, mas essa boca do carburador lá dentro, ela tem que estar toda fechada. Você fecha também a agulha de baixo, tá, não fecha a agulha de baixo com essa boca aberta, senão você pode danificar a agulha quando a boca fechar. Na agulha de baixo você vai abrir ali entre uma volta e meia e duas voltas, tá, o meio dos motores também trabalha mais ou menos uma volta e meia, tá, mas se você quiser começar com duas voltas, pode começar. Vou abrir esse daqui, um pouquinho mais de uma volta e meia. E uma ressalva, se o motor ante a lenta ele começar a baixar, baixar, baixar o giro. E apagar, você deve ir fechando a agulha de baixa devagarinho, até a lenta se estabilizar. E aí O que é isso? Toda vez que mexe na agulha de baixa Você automaticamente vai ter que mexer na agulha de alta Para regular e sincronizar o motor Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Dê o like Não deixe de conferir os links abaixo do vídeo Graças a você A gente está aumentando a nossa família de aeromodelistas Obrigado, obrigado mesmo Se inscreva Não deixe de conferir os links aqui embaixo do vídeo Um abraço, até mais